Oi gente, eu sou a Emanuele e bem-vindos mais uma vez no meu canal. Hoje eu vou gravar um vídeo de mais um desafio, mas vai ser na loja Target e o desafio vai ser tudo que eu quiser comprar eu coloco dentro do carrinho, mas vai ter duas regrinhas. A primeira regrinha, eu vou ter que dar cinco passos e jogar no carrinho. Se cair fora, eu perdo o prêmio. Se entrar, eu ganho o prêmio. E a segunda regrinha, eu vou dar duas chances, né produção? Isso, você vai ter duas chances. Gente, o que ela quiser comprar, ela vai poder comprar, só que ela vai ter que acertar dentro do carrinho. Vai dar cinco passos pra trás. E antes de começar esse vídeo, deixa aquele joinha e se inscreve no canal, se ainda não é possível. Aí não esqueça de clicar no sininho e no gostei, pra você não perder nenhuma novidade desse canal. Então, roda a vinheta, produção! Aqui na tarde, vamos ver que coisa que eu vou querer comprar. Depois de cabelo, eu acho que eu vou querer. Spray de cabelo pra pintar meu cabelo. Você vai querer um spray de cabelo? Mas ele vai sair, ele vai sair. Vou pegar. Ah, meu spray de cabelo. Ela deixa até o carrinho pra trás, gente. Que cor é essa, Manoel? Gente, querem um cabelo azul. Nas pontinhas. Olha aqui, o cabelo dela é muito escuro. Olha, não acontece nada. Olha aqui, eu nunca vi ela. Olha que cor bonita. Qual cor que você vai tentar comprar, né? Porque tem que acertar dentro do carrinho. Então, eu acho que eu vou querer essa daqui mesmo. Azul? Pera aí, então. Então, vai funcionar assim, gente. O carrinho tá aqui. Aí, você vai dar cinco passos pra trás, vai. Tá muito curto esse passo. Você tá muito espertinha. Não, tá muito longe. Deixa eu ver. Não, não valeu. Pode dar um espacinho maior. Você tá muito espertinho. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha eu aqui, hein? Olha a produção aqui. Cuidado. Agora, se ela acertar, ela vai comprar. Tem que jogar dentro do carrinho. Acertou. O primeiro, ela se deu bem, hein? Agora, vamos na área de brinquedos. Tem slime, brinquedos. Mãe! Ó, começou, começou. Eu peguei um do meu. Eu peguei um do meu. Ah, é? Ela fez um desse ontem. No Instagram tem. No Instagram. Você fez... Ela montou esse. São 100 peças. 100 peças. E quem não segue a Emanuele no Instagram? Como é que faz pra se seguir, Emanuele? Arroba Emanuele Undersline Kids. Vai lá que ela posta muitas coisas legais, muito forte, muitos stories, muito legal. Gente, eu achei esse jogo muito legal. Eu vou querer esse. Esse aqui, por favor. Qual que é o valor dele? Mostra aí. Esse aqui. 19,99. O que é isso, Emanuele? Deixa eu ver. Tem água. É muito legal essa. Eu nunca vi. Onde você viu isso? Eu vi no YouTube. Gente, eu nunca vi isso. Emanuele conhece esse jogo tudo. Eu não conheço. Ah, e quem perder, ganha uma água toda na cara. Uma chuverada na cara? É, uma chuverada na cara. Então, vamos ver se você vai conseguir isso. Vai lá pra frente do carrinho. Gente, a loja tá movimentada. Vamos lá pra frente. Chega na frente aqui do carrinho. Cinco passos pra trás e grande, hein, espertinha. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Não chega pra frente, não. Nossa, mas também ela quebra o brinquedo, hein? Ela até acerta o carrinho, mas é perigoso o brinquedo também chegar todo desmontado em casa. É. Vamos na área de materiais cortes. Vamos ver se tem muita coisa, né? Porque eles estão colocando agora, gente. Agora que eles estão colocando. O que você tá vendo aí, gente? É o estojo de unicórnio. O estojo de unicórnio? Ai, que lindo. Que ó. Abre pra ver. Ok. Deixa. Nossa, lindo, Manuela, a cor dele. É, muito lindo. Uau, é bem espaçoso. Não, bem bonito. Try me. Que isso? É isso aí, gente, a luzinha, mãe. Você vai comprar. Deixa eu ver, deixa eu ver, Manuela. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Ai, que lindo. Ai, meu Deus. Que coisa mais fofa. Acende a luz. Eu vou comprar se você acertar. Eu vou comprar. Gente, quanto que é isso, Manuela? Mostra aí quanto que é esse estojo. Tem o preço. Tem sim, vamos ver. Tá aqui, ó. R$7,99. Gente, olha, R$7,99. O material dele é ótimo. Ótimo. Então vai lá, vai pra trás. Ó, eu quero que você dê um espaço, você tá muito espertinho, um espaço bem espaçoso. Vai lá. Um, dois, três, quatro. Não, o quatro foi pequeno, vai. Quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Gente, ela é muito boa de mira. Ela é muito boa de mira. Eu achei que a Bruna não ia acertar nada. É porque tava assim, mas ainda bem que caiu. Olha que coisa linda. Vamos ver que mais coisa. Gente, que coisas lindas. Ai, que fofinho esse aqui também, Manuela. Olha esse estojinho aqui. Olha que gracinha, gente. Nossa, são lindos. Nossa, linda. O que é isso? É um folder? O que é isso? É uma pastinha? Mostra aí o que é. Ah, essa é uma pastinha. O que é isso que você viu? O que é isso? Caderno! Delicórnio! Nossa, que lindo. Manuela, você vai querer esse caderno também? Agora é um caderno. Três, quatro, cinco. Mais um pra trás, que você tá chegando pra frente. Vai. Vai. Isso. Aí. Não, aí. Na hora que ela vai pra jogar, ela come um passo pra frente. Não pode. Ela tá muito espertinha. Vai. Vai. Olha lá, tá vendo? Ela levanta a perna e vai. Ela é esperta, gente. Vai. Vai. Gente, daqui a pouco a dona da loja vai vir. Deixa eu ver, Manuela. O que que aconteceu? Vê aí, peraí. Deixa a mãe arrumar aqui pra você. Desmontando as coisas. Você tem mais uma chance, hein, Manuela? Mais uma chance com esse caderno do licorne. Vai lá. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso. Não pode pular pra frente, não. Olha lá. Ela pula pra frente. Vai. Vai. Vamos ver se ela vai acertar. Esse caderno, senhorita, não vai levar. Nossa, vai amassar o caderno do homem. Tu dá loja toda, gente. Manuela, pega outra coisa lá. Então, gente, ó. Esse caderninho aqui, ela não vai levar. Ela não vai levar. O que é isso, gente? Nossa, gente, que coisa linda. Deixa eu ver esse, Manuela. Vou querer isso. O que que é, Manuela? Você tem tanto estojo lá em casa? Pra que tanto estojo? Gente, seis dólares esse aqui. Seis dólares. Olha que coisa linda. Dois dólares. Dois. Dois dólares. O chaveirinho é três dólares. Dois, noventa e nove. Não, dois dólares. Dois, noventa e nove. Nossa, que lindo desses tojos, gente. Que lindo. Aí, mãe, ó. Vai continuar, sério. Eu vou querer. Nossa, a Manuela fica igual aquelas candinhas. Candinhas. Ele vai lá. Um, dois, três, quatro. Vai, vamos ver. Errou, errou. Errou, gente. Errou. Esse, mais uma chance, hein? Você errou. Vai, Manuela, mais um. Uma chance pro chaveirinho. Cinco. Só o chaveirinho, vai. Ela acertou. Acertou. Agora o estojo. Gente, que estojo lindo. Ninguém mexeu aqui. Parece com a da sereia mesmo. Vai lá, vai lá. Ah, e aqui, gente. Eu tô esquecendo de falar que a Manuela vai poder pegar tudo que ela quiser, mas são dez coisas. Porque senão, ela vai levar a loja toda, se eu não pôr limite. Então, são dez coisas. Ela já pegou aqui umas quatro. Vai lá. Cinco passos grandes, hein? Quatro, cinco. Chega mais uma, Manuela. Olha o seu passo. Isso. Aí é o cinco. Isso, vai. Nossa, ela é boa, Dan Meira. Não adianta. Ela é boa no negócio. Da próxima vez, o desafio, vão falar pra dar dez passos. Nossa, Manuela. Ai, gente. Eles estão colocando agora, ó, os materiais escolares, ó. Tem muitas partilheiras vazias ainda. O que a Manuela tá achando ali? Pupi, é a Loel. Pupi, é a Loel? Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Aqui eles estão... É a novidade. Olha aqui, gente. Não conhecia esse. O que é isso? É só o chifrinho do Dudu. O chifrinho é meu. Mostra, filha. Mostra. Olha aqui, é a Loel. Nossa, você não tá aguentando mais ver, Loel, Manuela. Ih, esse aí, gente. Ele tem slime. Olha, esse eu não conhecia, não. Você já tinha visto esse, Manuela? Lucas, eu vou jogar. É isso mesmo. Você nem vai pôr dentro do carrinho. Você tem que jogar pra ver se você vai ganhar. Vem aqui, ó. Vem aqui que não tem ninguém nesse corredor. Vai. Cinco passos grandes pra trás. Vai. Dois, três, quatro, cinco. Ixi, já era. Mais uma chance. É isso. Pode deixar aí mesmo. Vai. Erra, erra. Nossa senhora, você tem que ser devagar. Daqui a pouco o homem da loja vai vim cá. Acertou, gente. Vai. Vai. Ó, caiu na produção. Não, é. Você tem que jogar na hora que não tiver vim passando, gente. Vai. Já pensou? Cair na testa. Um chifre cair na testa do sujeito. Vai. Passa o grande pra você. Seis passos. Pode dar seis. É seis passos. Porque você tá muito espertinha. Vai. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Aham. Devagar. Devagar. Tem vinte atrás de mim. Então espera. Porque dá uma chifrada dessa na cabeça de um não é fácil, não. Vai, vai. Ai. Errou. Agora já era. Quim, 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 quim. Gente, a Manoela tá com sentimento profundo porque ela quer esse unicórnio. Gente, ela conseguiu seis coisas no carrinho. Só que ela já tentou sete vezes. Mas ela não conseguiu a sétima. Só que ela quer tentar de novo. Então vamos pra oitava rodada. Oitava. Se você conseguir, ok. Se não conseguir, você vai ter só direito a mais duas. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso. Ela quer esse, gente. Mas tá contando a rodada dela. Ela pode dez. Meu Deus. Isso aqui ela não tá conseguindo de jeito nenhum, não. Caiu dentro da caixa. Quim, 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 quim. Não conseguiu. Eu não ganho. Tem mais uma chance, vai. Porque esse aqui você já pegou uma rodada sua. Vai mais uma chance. Agora, se você não conseguir esse aqui, minha filha... Se você quiser muito, muito, muito esse e ficar tentando as suas chances e tudo nele, pode ser. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai lá. De novo. Gente. Conseguiu. Conseguiu o caco do chifre do unicórnio. Conseguiu. Ó. Então, vamos lá. Contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E oito, que ela tentou isso aqui duas vezes. Ok. Então, agora você tem mais duas coisas pra você escolher. Vamos lá. Conseguiu jogar isso. Ah, você gosta desse carrão, né? Mas esse carrão, Deus me livre, vai que você joga e ele quebra todos os pedaços. Não, não. Ah, esse carrão aí, não. Gente, ela não sabe o que é que ela quer. Ela não sabe. O que é que você decidiu aí, minha filha? Você já fez um boletim. Ela fica querendo tudo. Ela fica querendo tudo, gente. Tudo ela ama. Tudo ela ama. O que é isso? Já tem uma tinta. Aí, depois da tinta, eu posso colocar isso. O que é isso, Manoel? É um glitter pra colocar no cabelo. Posso abrir? Pra mostrar? Vai, mostra. Deixa eu ver. Gente, eu nunca vi isso. O que é isso? Gente. Ah, é um glitter de cabelo. Deixa eu ver. Olha como que passa. Ai, Manoel, você vai ficar toda toda, hein? Você vai querer isso aí? Quanto que é isso? Me fala. Pera aí. R$99,99. R$9,99. Tá bom. Ó, tem uma unha também. Eu quero isso também. É unha. Pra ficar toda toda. Que unha, menina. Ó, você só tem mais duas coisas pra escolher, hein? É, por isso que eu vou fazer uma fita. Vai lá. Passo grande. Um, dois, três, quatro, cinco. E seis, porque você dá um pulinho pra frente. Vai. Isso. Ai, ai, ai. Não acerta. Não acerta em mim, não. Meu Deus do céu. Vai lá. Mais uma chance. A última chance desse aí. Dois. Vai. Três. Quatro. Cinco. Aham. Vai. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Aqui, ó. Então, você só tem mais uma escolha, né? De presente. Se você quiser continuar com esse, ok. Mas aí vai ser o último e pronto, acabou. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai mais um. Seis. Isso. Gente, é o último agora que ela vai escolher, hein? Última chance. Vai. Última chance não. Último prêmio. Agora vai ser a última coisa. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais uma, não é? Gente, ela é muito... Não. É aí sim. Seus passinhos estavam muito curtos. É o último, gente. É a última coisa agora. Agora acabou. Você, quantas coisas você levou? Vamos ver. Era dez, né? Era dez coisas. Então, agora é nove. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não, isso aí eu contei. São oito coisas. Sabe por quê? Porque você usou duas, duas vezes. Amei o mesmo prêmio, que foi esse e o do cabelo. Mas esse daqui foi dois, né? Era pra comprar dez, era pra comprar dez. Só que você repetiu o prêmio, então oito prêmios que você vai levar. Você vai agora ajudando, hein? Passa tudo. Então, gente, esse foi o mais um desafio aqui do canal, que eu amei, amei, amei. Espero muito que vocês tenham gostado também. E deixou bastante, bastante, bastante joinha. E se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito. Aí não esquece de clicar no sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade desse canal. Então, beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau!